O Jacão? O Jacão? Caralho! Cozinho! É ele mesmo, cara! Tá faltando pra um perro! Hoje eu vou dar um papo, hein? A gente só vive uma vez, não acredita que é a nação, universo, nada disso! Porra, vocês não vão dar um like uma vez na vida? O like dá pra dar, porra! O like dá pra dar! Então, hoje vamos com mais um episódio de One Piece! Tá incrível essa série aí! E hoje é dia do... Incrível! Tá incrível! Incrível! É isso aí, cara! O contador de história! Então vamos aparecer! Vamos lá, bora pro episódio! Da Play! Pô, é assim mesmo a história dele! É o Imperatrio! O moleque mentiroso! Tá bom, cara! Tá bom, cara! Só faltou um... Eu vou trancar suas escondidas! Tá mesmo! Tá mesmo! O moleque faz desde criança já, bora! É! Não! Tá! Botou um currículo já, bora! É! E noclo? Ele já nem liga mais! Aí que vai chegar mesmo e vai acabar com tudo! Aí voltou de novo! É! Quando chega, meu efe fica bafado! É! Tô marretinho desde 10 mil toneladas! E aí? Que legalzinho? Que legalzinho. Que legalzinho. Que legalzinho. Que legalzinho. Foda-se. A de Rufa da Nima é torta assim também? Que legalzinho. É de quem? Do Rufa da Torta também? É o primeiro que ele desenha. Não usa óculos? Depende da cena né. Eles trocam de roupa toda hora. Nunca dá de óculos a Nina. Osuro tá maneiro pra caralho. Osuro tá maneirasso. O cantor de pop. Que pôr Tá bom, tá mais próximo, são as ilhas de novo, nós, queremos chegar lá, o nosso barco ao fim, abandando a audiência, perdão, um bom barco de canção, aí tem minha navegadora, mas você não vai se trair no meu barco, tá, 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 Os navis do garfo e atravessos, io temões correntas, pô, é pra isso mesmo, hein! Igual aqueles dos de Esparta, que tinha antigamente lá Só que um garfo já dá um exército Mas ele pegou os cadetes pra treinar Ele sabe que não precisa de ajuda 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 Esse cara tomoumelho A gente perdeu a cabeça Ele sabe que não precisa de ajuda Pô, os três diferentes taços, né, o cara do protagonista é a mesma cor, verde, vermelho Todo mundo tem uma cor, o Sanji é loiro Bem colorido, meu Aqui é o coração do navi, ó A menina quer falar Daqui a pouco o Zoro ta a outra série, hein É, já achou? Já, mano, não avisa de ver a carinha do Goemiel Tá até subindo Minha manha vai Esse ano eu não ouvi, calma Tá meu já É, eu aposto no navi Tá só pro tabi Não cê sabe falar Não, 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 não Ah, você está aí? E aí? Ela virou no oba. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O navio é novo. Eu entendi... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tendo uma g robe, eu agradeço a vocês. Você antes que a dona a dona como ela. Ela não... Não sabe quando ela gifica o adelo. Não sabe se ela é dona que não gastaame outra. Ela é uma. Dá para ter que ir embora não, == É! É publico isso. Falando em dinheiro né? Rica. Me treina, pô. Eu ouvi falar. A musiquinha. Eu cobrei o pau rapidinho, porque tem que acelerar, né? Esse aqui é o Luke. A saga foi bem chata, hein? Nossa senhora. O moda é o brabo lá, né? Rápido a onda. É o couro lá, vamos ver. É o couro. É o couro. Dinheiro. Olha que engraçido aí, como deu certinho. É. É. Meu. O Jacão. O Jacão. Caralho. Igualzinho. É ele mesmo, viu? Tá faltando tão perro. É. É o bui. Caraca, mas igualzinho. Igualzinho. É. 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 E tem que tocar antes de injetar Ó Eu vou continuar com a história O maluco é o Tchari? Caralho, esse vídeo Caralho Já que eu soube do anime Fiquei com a Cazinha, é buentão Caraca Ficando quieto É, tem alguns fãs que discordem, né? É Ficando lento Ó Hum Hum A Cazura é caçada de pirata É, deve reconhecer Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não É A Cazura é É O que é que não havia dela mesmo, né? Era A frota inteira Tanto que ela dá pra eles quando eles salvam ela do cura Não Essa parte não Todo o resto era ROUBA ROUBA Esse chá é muito suspeito Não tem como Pior que esses caras iam aparecendo Parecendo tão forte, né? O cara era rapidasso, né? Pô, pra ver não bate ninguém, cara Ninguém ganha Tem um banho, né? Tem um banho 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 É um banho É um banho É a comida deles Pô, Jacan, essa comida aí tá meio quesita, hein? Faltam um tempão Tem um banho aí Pô, cara É muito Jacan Ah, é veneno mesmo Os outros sabem também É, eles são deles, né? Eu venho lá todo mundo agora na coida. Deixa eu ver se foi isso aí. Deixa eu ver se foi isso aí, deixa eu ver se foi isso aí, deixa eu ver se foi isso aí. Deixa eu ver se foi isso aí, deixa eu ver se foi isso aí, deixa eu ver se foi isso aí. Deixa eu ver se foi isso aí, deixa eu ver se foi isso aí. Aí ó, aí esse moleque vai aprender a raci. A ação é outra linguagem que eles entendem, precisamos falar mais rápido. Dá pra guarda aí. Não é gostoso. Ó, colocou até o negócio. A linguagem dele é mentira. Vocês tem dragão. Olha o negócio. Olha o negócio. De rato. De rato. Pô, tinha um maluquinho desse mesmo. Acho que vai conseguir fazer bem até esse maluco, não vai fazer um maluco-oval, pô. Porra. 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 Isso é meio estranho, não é? É piada. Tem cara de pirata. Acho que o melhor tozinho acabou sendo os outros. já está no trem já não está no trem já levou até o nome Opa o 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